Mês Black é na Family Mega Store, poltrona mil e nove, dez vezes de trinta e quatro e noventa, estofado Londres retrátil e reclinável por dez vezes de cento e sessenta e nove e noventa, divã dez vezes de cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos, e de brinde um lindo puff, Mês Black é na Family Mega Store. E a Feira do Livre Cultura na Praça conta com várias atrações e estandes, e um deles é o da Associação Amigos da Casa da Cultura, que através do Flávio Arrendi falam a nossa reportagem. Boa noite aos ouvintes da Lagoa, e nós estamos então com essa banca hoje aqui, nessa banca solidária, podemos dizer assim, onde todos os livros que estão sendo comercializados aqui foram doados pela comunidade, de uma campanha Livro Amigo que nós fizemos, e os recursos lá finalizada a feira, todos os recursos que foram arrecadados serão distribuídos entre a Associação Amigos da Casa da Cultura, a APAI, a São Lave e o Lar da Menina. Então a gente está fazendo trabalho social, né? E também, então, está bem interessante, nós estamos tendo uma venda muito boa de livros aí, das mais diversos tipos, e os preços bem específicos, vai de um a quinze reais os nossos livros. Então vale a pena de convida a todos para estarem aqui presentes, visitarem o nosso estante. E como está o movimento, Flávio? Olha, está muito bom, acho que hoje, infelizmente, a chuva atrapalhou um pouco na tarde, mas agora o tempo já está melhorando, esperamos que agora, nesses próximos dias aí, o sol aí nos contribua aí para que a gente tenha um bom público na feira. Você havia falado em off para mim também sobre uma tarde cultural que vai ser promovida pela associação, quanto a mais para nós, como que vai se envolver isso? É, então amanhã, né, no dia oito, então nós teremos duas atividades aqui que serão no palco. Então às dezessete horas nós teremos uma tarde cultural, onde teremos alguns artistas aí que irão se apresentar, cantar músicas, nós faremos algumas atividades ali com o pessoal que estará presente ali na feira. E às dezessete horas nós teremos uma palestra, um livro do autor Salus Locke, que é de Erechim, e que ele fez o livro A Tenda Branca, que fala sobre uma sobrevivente de Auschwitz, que conseguiu, né, sobreviver e que ela conta a história dela, esse livro conta a história dela, a vida dela. É um livro muito emocionante, assim, que fala sobre tudo o que ela passou e a força dela de viver, né, então vai ser bem interessante essa palestra e que são as nossas atividades, né, que a associação estará, então, fazendo nesse dia, colaborando aí com a sucesso dessa feira. Alguma consideração final, Flávio? O convite, então, né, ressaltamos o convite para que visitem aqui a nossa banca, comprem, né, comprem os livros, continuamos recebendo doações até também, a gente já fica aberto, e que amanhã também, além de todas as atividades que a feira vai ter, essas duas em especial aí, a tarde cultural e a palestra com o Salus Locke.